Pessoal, vamos falar sobre Joe Rogan, Spotify, pedido de desculpa e alerta nos podcasts que falam sobre Covid agora, hein? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Libertox, Sal Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a conversa vocês sabem, né? A esquerda tentou lacrar em cima do Joe Rogan, quis que o Spotify cancelasse o show dele. Aquele cara, Neil Young, lá o canadense, ele deu um ultimato pro Spotify, ou tira Joe Rogan, ou eu tiro as minhas músicas. E o Spotify fez a única coisa que se pode fazer nesse sentido, que é tirar as músicas dele. Evidentemente, se você aceitasse isso uma vez, teria que aceitar pra inúmeras outras situações. E aí é impossível, porque a artista briga pra caramba com o artista. Então, no final das contas, teve mais uma cantora, a Joni Mitchell, que também quis acompanhar o Neil Young. Mas eu confesso pra vocês que eu nem sabia que existia essa moça aí. Enfim, também é da idade do Neil Young, não tá mais fazendo tanto sucesso assim. Então não é surpreendente que o Spotify não esteja nem aí pra isso, né? Porém, algumas outras vozes, como, por exemplo, o Harry e Meghan Markle, ou seja, o casal lá real da Inglaterra, lacrador e coisa e tal, que tá, entre outras coisas, querendo fazer um podcast no próprio Spotify. Aliás, segundo eles, eles têm um podcast no Spotify, só que só gravaram um episódio ou alguma coisa assim. De qualquer forma, esse pessoal, vocês sabem, tem influência muito grande, né? Tem um poder muito grande por aí. Então, eles também se levantaram contra o Joe Rogan e coisa e tal. E, aparentemente, o Spotify fez um acordo com o Joe Rogan, achou um meio termo aí pra ver se cala esse pessoal. Eu acho isso muito preocupante. Eu expliquei já isso. Porque, na verdade, esse pessoal nunca se cala com o meio termo, né? Eles vão fazer isso só até o próximo podcast mais controverso. E aí, certamente, vão voltar à carga com essa história. Não adianta ceder pra esse pessoal. Deixa eles cancelarem, né? Não tem problema nenhum, não. Se o Spotify cancelar o Joe Rogan, meu amigo, pro Joe Rogan é ótimo, porque ele já ganhou dinheiro pela exclusividade mesmo. O Spotify é que vai pra merda nesse caso, né? Enfim. Mas, certamente, o Joe Rogan é aquele negócio, né? Ele é um cara profissional. Ele quer fazer o melhor possível. Não quer criar problemas pra empresa que contratou ele. Então, ele fez um pedido de desculpa do tipo Ah, olha só. Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, eu peço desculpas. Mas, eu acho que falar sobre temas controversos é o meu papel. E eu vou continuar falando de temas controversos também. Se você não gosta do tema, não assista ao podcast. E ponto final. Foi basicamente isso. O vídeo dele é um vídeo longo, de 10 minutos. Eu não vou tocar tudo aqui. Mas, basicamente, ele falou isso. Ele falou que não entende por que estão falando de desinformação, porque a verdade é que são dois médicos com muito mais capacidade de dizer o que é a medicina do que jornalistas e Neil Young e Meghan Harry e etc. Não tem nenhuma lógica isso. Dizer que eles estão falando de desinformação, porque desinformação não é do outro lado. São informações conflitantes, certamente. Gente, o Peter McCulloch, o Dr. Peter McCulloch, é o médico cardiologista, mas com mais papers publicados nos últimos anos em medicina. Então, ou seja, é um cara que não é um Zeca Mané que ele pegou na esquina ali e vem aqui falando meu podcast. Não, é um cara respeitado na área, um pesquisador respeitado na área. Se esse cara não pode falar a opinião dele, então quem que pode falar a opinião? É o governo que determina agora o que é a opinião das pessoas e ninguém pode discordar disso. Mesma coisa para o Robert Maloney também, o cara que tem, certamente, uma enorme bagagem nessa área de vacinas e mRNA. Ele que desenvolveu os primeiros passos da tecnologia. Ok, é fato. Ninguém está dizendo que ele foi o único cara que criou a vacina do zero e coisa e tal. Mas ele foi uma peça fundamental, tem várias patentes. É um pesquisador reconhecido, tem vários papers publicados. Se esses caras não podem falar sobre isso, quem pode? O negócio agora é só a imprensa que pode falar isso, se não for o canal do governo. Só político e imprensa que pode falar sobre isso? É isso? Não faz sentido, né? Então, ele pediu desculpas se ofendeu alguém, mas não pediu desculpas pelo conteúdo. Falou que vai continuar chamando gente. Vai tentar balancear mais, trazer pessoas com outra opinião. Mas a verdade é a seguinte, ninguém se importa com a outra opinião. Porque a outra opinião, ela não tem base nenhuma. A única base da opinião desse pessoal é a que a Rede Globo falou, que os políticos falaram, que a OMS falou, que não sei o que lá e ponto final. Vai trazer esse pessoal para falar o quê? Repetir o que todo mundo já está falando nos veículos oficiais? Mas enfim, ele prometeu dar uma balanceada e coisa e tal. E o Spotify, por seu lado, prometeu botar um label de aviso antes do podcast. Então, ok, acho que é uma besteira isso. É igual aquele aviso em discos que contém mensagens ofensivas, contém palavras ofensivas. Esse pessoal moralista só consegue esse tipo de coisa mesmo? Não dá para acabar com a coisa porque é o próprio sentido do negócio? No final das contas, acaba sendo uma coisa positiva. Eu, sinceramente, quando eu vejo um vídeo do YouTube com aviso de alerta, eu já gosto, eu já corro para ver porque é sinal que é bom. O movimento tranquilizou o pessoal lá dos investidores, tanto que as ações do Spotify subiram novamente, é o que eu falo. Enquanto estava artista, esquerdinha, reclamando, não tem problema. Mas quando chega a aristocracia europeia, esse pessoal tem dinheiro, tem muito dinheiro investido, tem muitos amigos com dinheiro investido. É isso que faz diferença nesses boicotes. Então, as ações do Spotify tinham caído em função disso daí, já retornaram, então parece que o assunto foi resolvido por hora. Eu acho que foi um erro do Spotify e do Joe Rogan, mas eles estão no negócio lá, estavam passando aperto, precisaram fazer alguma coisa, ok. Provavelmente agora vão botar esse aviso aqui, vão botar de novo esses artistas que se suicidaram economicamente saindo do Spotify, vão aceitar eles de volta. Tomara que não aceitem, tomara que o Neil Young continue de fora e essa senhora aqui, que eu não sei quem é, também não volte. Mas tinha mais um pessoal que podia sair também, seria ótimo. Aliás, a brincadeira estava ótima, né? Diz que a Yoko Ono ameaçou colocar as músicas dela no Spotify, se não tirasse o Joe Rogan. Isso é uma ameaça de respeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.